Irmão Argentavis, levante-se, irmão, por favor. Cara, ele já está um pouco melhor. Graças a vocês de casa, o meu irmãozinho está bem melhor. Vocês comentaram força bebê Argentavis e compartilharam muito o vídeo anterior. E por isso, o meu irmãozinho está melhor. Só que eu preciso salvar a minha irmã que está lá com aquelas corujas ainda. E eu não sei o que fazer. Como eu vou deixar meu irmão Argentavis aqui para ir atrás da minha irmã T-Rex? Eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer, já estou desesperado. Mas, o que eu vou fazer agora? Não sei o que fazer. Meu Deus, eu preciso buscar ajuda. Deixe-me ver se eu consigo encontrar alguém por aqui. Olha aí, socorro, mano. O que é isso? Que bicho gigante é aquele, mano? Ele parou. Espera aí. Espera, mano. Socorro. Olha, mano. Ele vai me matar. Cara, tem um Godzilla gigantesco aqui querendo me matar. Socorro. Socorro, mano. Me ajuda. Eita, Berg. O que eu vou fazer agora? O que é que... Cadê ele? Olha aí, muito grande. Não tem como se esconder desse bicho, mano. Ele é muito grande. Como é que eu vou correr? Pra onde é que eu vou? Não tem nem pra onde ir, mano. Que isso? Para. Olha lá, ele parou, ele parou. Isso. Eita. Eu não posso deixar meu irmãozinho ajeitável sozinho lá. Eu vou tentar despistá-lo. E eu preciso salvar a minha irmãzinha T-Rex que está sozinha ainda. Olha, ele não para de correr. Eita, mano. Cara, eu preciso ficar perto do meu irmão. Ou atrair ele pra longe, eu não sei o que fazer. Eu estou desesperado, cara. Tem um Godzilla gigante atrás de mim. E ainda eu preciso... Calma, Godzilla. Por favor, Godzilla. Não me ataque. Por favor. Meu irmãozinho está caído aqui. Olha pra isso, mano. Ele quebrou tudo aqui. Até as predas que tinha aqui. Olha isso. Ele limpou tudo. Calma, Godzilla. Por favor, não me mate. Calma aí, pequeno louco. Eu não irei te atacar. Eu sou apenas um Godzilla amigo. E vi que você estava precisando de ajuda. E resolvi te ajudar. Eu morava nas profundezas do oceano. E agora eu vim te ajudar. Eu apenas quero ser o seu amigo. Pois percebi que você precisa de ajuda. Agora eu vou ajudar a sua irmãzinha que você falou. E eu ficarei aqui cuidando do bebê Argentavis. Nossa, você desse tamanho é uma criatura do bem. Pra mim todas as criaturas gigantes eram do mal. Mas tudo bem. Se você quer cuidar do meu irmãozinho, eu agradeço você muito. Muito obrigado, Sr. Godzilla. Eu precisava mesmo de alguém pra me ajudar. E eu preciso ainda voltar à minha forma normal. Pois em vez em quando eu acabo despertando o meu instinto matador. E não é isso que eu quero. Eu quero me tornar um lobo bem forte. Mas naturalmente, eu acabei indo dar uma pior maneira. Pode ficar tranquilo, meu filho. Eu sou um Godzilla do bem. E a partir de hoje serei o seu mentor. Não posso lhe dizer quem me contou. Neste momento. Mas no futuro, não tão distante, você vai entender tudo. Tudo tem um significado. Agora vá e salva sua irmãzinha da morte. Pois ela precisa muito de você. Neste momento. E eu não posso ir até lá. Pois o local em que ela se encontra. Eu sou muito grande para alcançar. Eu posso acabar quebrando e matando ela. Então vá até lá. Pois juntos, nos vingaremos do Indominus Rex. Que você tanto deseja matá-la. Tudo bem, Sr. Godzilla. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Calma. Deixa eu dar um beijo no meu irmãozinho. E isso aqui, irmãozinho. Calma. Fica com Deus. Você vai ficar bem. Vamos lá. Agora é a hora de eu resgatar minha irmã. Eu vou conseguir encontrá-la. Eu vou conseguir. Ali. Encontrei minha irmã. Não. Tô ficando com muita raiva. Eu não posso ativar o instinto matador. Calma. Respira. Eu preciso respirar porque eu tô com muita raiva. Minha irmã está em um pinhasco. Ela está em cima de uma madeira, mano. No pinhasco. No abismo. Como aquele Indominus foi capaz de fazer isso com a minha irmã? Não. Eu preciso me controlar. Calma. Eu tenho uma ideia. Será que eu consigo ativar o instinto matador sem perder o controle? Eu preciso tentar. Ou talvez não. Só a minha força será capaz. Eu vou atacá-lo. E... Toma. Isso. Vem aqui, sua coruja. Eu vou acabar com você. Eu tenho que tomar cuidado para não deixar minha irmã cair. Calma. Calma. Boa. Uma das corujas caíram. A outra está do outro lado. Calma, irmã. Calma, irmãzinha. Eu vou te tirar daqui. Isso. Fique deitada. Eu preciso pular lá em... Tive uma ideia. Eu preciso atacar aquela coruja por trás. Tomara que eu consiga. Vou tentar dar a volta. Deixa eu ver se tem alguma passagem por aqui. Aqui. Não. Ai. Isso. Boa. Consegui, consegui. Calma. Vou atravessar aqui. E vou tentar atacar aquela coruja por trás. E... Pula. Consegui. Agora eu preciso conseguir subir aqui. Isso. Pula. Pula. Cara, aqui é muito ruim para subir. É uma escalada muito íngreme. Se eu não conseguir por aqui, eu vou ter que dar a volta. Mas, pelo menos eu vou atacar aquela coruja por trás. Eu vou dar a volta. Consegui. Agora eu vou atacar a coruja. Isso. Toma. Sem atacar a madeira que minha irmã está. Isso. Vai. Vai. Isso. Cuidado. Eu vou acabar com você, sua coruja. Fale. Toma aqui, ó. E eu vou acabar. Isso. Consegui, mano. Eu consegui. Calma, irmãzinha. Agora, venha bem devagarinho. Faz assim. Eu vou para o outro lado. E eu te encontro lá, tá bom? Ai, mano. Eu estou com medo de pular aqui. Eu sou um lobo. Eu consigo pular. Ai. Meu Deus, quase. Não fui até em cima, mas eu consegui chegar na melhor parte. Isso. Vai. Pula, pula. Ai, mano. Isso aqui é muito ruim para subir, velho. Vai. Eu preciso salvar minha irmãzinha. Aí. Pronto. Vem, irmãzinha. Vem aqui. Eu nunca ia te abandonar. Eu falei para você que eu nunca te abandonaria, minha irmã. Pode vir. Irmãozinho, eu sabia que você... Ai, ai. Eu estou com medo de cair. Eu sabia que você nunca iria me abandonar. Muito obrigado, meu irmão. Você conseguiu vencer o extinto matador. Mas é claro, irmã. Por você, eu faço qualquer coisa. Eu prometi para o nosso pai que eu não deixaria acontecer nada com você. E é justamente isso que eu estou fazendo. Agora vamos. Vamos sair daqui. Eu vou te levar para casa para a gente cuidar do nosso irmãozinho Argentavis. E eu tenho um novo amigo para apresentar para você. Irmãzinha, chegamos. Esse aqui é o nosso novo amigo Godzilla. Ele é muito da hora. Ele é o nosso novo mentor. Ele está me ajudando a cuidar do nosso irmãozinho Argentavis. Ele está caído ainda, mas já está se recuperando. Finalmente, tudo está andando. Tudo está dando certo, irmãzinha. Olha aí. Agora é só esperarmos o nosso irmão levantar. Muito obrigado, senhor Godzilla. Agora eu preciso dar um jeito de reverter a minha idade. Eu preciso voltar a ser um filhote. Pois é só assim eu vou conseguir ficar mais forte de verdade. Muito bem, Lobinho. Finalmente parece que você está aprendendo a lição. Você entendeu que para que tudo é no tempo certo e tem tempo para tudo. Não adianta apressar o que você quer, sendo que tudo vai dar errado. É melhor você fazer as coisas certas que no momento certo a vitória virá. Hum, bom saber que o bebê Lobinho está seguindo as minhas ordens. Hahaha. Eu sempre estarei um passo à sua frente, Lobinho. Você não espera por esperar. Eu já sabia que esse velhote Godzilla iria aparecer. Isso tudo já fazia parte dos meus planos. Logo, logo eu acabarei com você, Lobo. Mas você ainda será a minha arma fatal. A minha armadilha está completa. Agora só eu vou esperar. Como sempre, né? O Lobo virá atrás de mim. Eu nunca irei atrás dele. Ele faz tudo o que eu quero mesmo. Vamos só esperar agora. Irei me esconder e a armadilha já está montada. Bebê Lobinho, vá buscar um pouco de carne para o seu irmão, Agent Havis. Ele já levantou e precisa de carne. Eu não vou ficar aqui vigiando ele e a sua irmãzinha. Pode ficar despreocupado que ninguém vai tocar neles. Tudo bem, Godzilla. Vou sim. Meu irmãozinho levantou. Ainda bem. Agora eu vou atrás de carne. Ai, eu vou caçar muito para o meu... Não, o Terezinho não, que é do território. Vou caçar alguma coisinha bem gostosa para o meu irmãozinho. Mas o que é isso? Parece... Tem... Tem uma criatura caída aqui. Tem um Terezinho caído. Cara, o que será que aconteceu? É um mamão e Terezinho. E tem um ninho. E tem um ovinho. Cara, aqui não tem ninguém aqui dentro? Tem alguém aqui dentro? Deixa eu me ver. O que é isso aqui dentro? Isso é... Isso... Deixa eu tentar sair aqui, peraí. Oxe. Não consigo. Eu não consigo passar do campo de força. Eu estou preso. Isso é uma amadilha. Mas quem será que fez isso? Eu preciso tentar sair daqui. Ai, meu Deus. Isso é um campo de força. Eu não consigo quebrar esse campo de força. Meu Deus. Socorro. Alguém me ajude. Alguém me ajude. Quem será que fez isso pra mim? Ai, meu Deus. Eu estou preso. Cara, essa mamãe Terezinho morta aqui foi só um pretexto para me atrair. Quem foi que fez isso? Socorro. Ai, 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 ai. Não demorou muito. Eu sabia que você iria cair, lobinha. A sua bondade é comovente. Eu sabia que você iria cair na minha armadilha. Sabe por que você não conseguiu sair daí? Justamente por uma coisa que você não ouviu do seu pai. Esta armadilha é a prova de maldade. É tanto que até eu se caísse aí dentro, não conseguiria sair. Esta armadilha foi projetada para você e o seu instinto matador. Quanto mais raiva você fica, mais difícil será de você sair daí. E na verdade, na verdade, você nunca vai conseguir. Este escudo irá diminuir a cada momento. Até que chegará no mínimo e vai espremer você todinho, todinho, todinho. Ai, 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 ai. E como você está com o instinto matador, você não vai conseguir sair daí. Como eu sempre te falei, eu sempre estarei um passo à sua frente, seu bobinho. Ai, não. Não acredito que eu caí nessa armadilha mais uma vez, seu... Você é muito ruim, seu Indominus. Você vai pagar. Cara, eu não consigo... Sigo meu instinto... Ai, cara. O que eu vou fazer? Esse instinto matador só sairá de mim se eu voltar a ser um bebê. Mas só aquele Mac Cromo que pode me ajudar. Ou vocês de casa também podem me ajudar. Se esse vídeo chegar a dois mil likes e tiver muito compartilhamento, muito comentário, muita inscrição, se você se inscrever, eu conseguirei sair daqui. Mas se vocês não fizerem isso, eu acho que a minha vida se acabará por aqui mesmo. Então, até o próximo episódio. E eu queria deixar os parabéns para o editor do Rodrigo, Gustavo. É isso mesmo, o aniversário dele foi ontem. Então, todo mundo deixa nos comentários aí. Feliz aniversário, Gustavo. É esse que está aparecendo na tela aí, meu brother. Então, valeu, falou, até as próximas e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus